No ritmo do carnaval, o bloco da saúde dá um show à parte. O posto de vacinação foi montado em ponto estratégico do shopping e está bem visível para quem passar por aqui até terça-feira colocar o esquema vacinal em dia ou tomar a primeira dose. Com apenas três anos, Lara bem que gostaria de não passar por esse momento, mas a mãe explica a importância da vacina contra a Covid. Faz bem para a saúde, né? Fala para a tia. Como que é? Faz bem para a saúde, não faz? Tem carinho da mãe, tem abraço da Maria Gotinha. E assim, Lara cega o exemplo da irmã Maitê, de sete anos, já imunizada. Já tomei as duas doses. E o que vem agora? Nós vamos para o carnaval, para não esquecer da vacina. Vamos pular carnaval? Sim! E vamos juntos para a folia? Aqui é assim. Aula de fit dance com o sucesso de carnaval de todos os tempos para quem quer se jogar nos passos de dança adaptados para o universo fitness. Para os pequenos, um espaço reservado com contação de história e cantoria comandadas pelo bolonhesa e sua trupe. A abelhinha Laura fez a festa. Laura é uma festa, né? Ela gosta de todas as datas. O carnaval especialmente, né? Porque como tem muita música, tem criança sempre, ela adora. Tem o lúdico, né? Da fantasia. A gente sempre participa, todos os dias. Em outro cantinho, uma fadinha um pouco tímida, mas toda equipada. Tem asa, tem varinha e tem arquinho. E ainda super-heróis, personagem de quadrinhos e outras estrelas das histórias infantis. Um universo onde crianças e adultos se integram em perfeita harmonia. Está muito legal aqui. Eu estou acompanhando meus amigos aqui, fazendo meus amigos. Isso é ótimo.